Fala aí galera, hoje trazendo aqui pra vocês o último vídeo de Killzone Shadowfall da campanha, então vamos terminar o jogo aqui, a gente tá aqui no capítulo 8 morto e vamos terminar aqui o jogo. O mesmo não pode acontecer com Vectar. Não deixaremos, contanto que a gente encontre Stahl e destruá-lo. Os poços de gravidade nos ajudarão a cruzar o pé. Não vai conseguir danificar a broca sem o tambor de petruzida apontado sobre ela. Se precisar mais um, acerte um robô. Eles os carregam por aí. Ok, então a gente tá aqui com a nossa querida mestista Helgan, para a gente impedir os planos da Black Hand aqui de destruir os dois planetas, então a gente tá aqui na antiga Helgan. Que... Vai pro saco o planeta, né? Por causa da guerra. Então vamos ver o que acontece aqui. O morto... Ainda tem mais alguns capítulos aí galera, mas hoje eu vou fazer o jogo até o final, não me importando muito com o tempo. Ah... Ok, minha filha. Ah, que legal. Uou, 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 uou. Vamos, sai da frente. Deixa eu passar. Então a gente pode voar aqui se a gente atira nas bombas aí, legal. Bom, beleza. Vamos dar um rolê aqui na Helgan detonada. Nossa, tá bem baixinha a desfalando. Então a gente tem que encontrar aqui o Stahl e a Black Hand, pra ver se a gente impede o plano maluco deles de destruir os dois planetas e acabar com todo mundo. Então acho que eles vão começar por isso aqui que já tá praticamente destruído, né? Vamos dar um rolê pra cá. Opa. O cenário é bem louco galera. É... Tem que tomar cuidado aqui pra não fazer caca. Olha aí o robôzinho. Bom. A gente pode colocar aqui, né? Era isso que eu era pra fazer, né? Uou, eu vou destruir o prédio inteiro? É, é, eu... Ah, esses robôzinhos que levam os negocinhos aí. É se eu consigo fazer aqui sem destruir muita coisa. No processo. Ah, vamos até lá. Pronto. Parece que eu tô vendo um drone ali. O que é aquilo? Unidade de varredura móvel. Parte da rede de defesa automatizada. Temos que desativá-la. Ah... Será que o meu drone não dá um choque de... Da alegria nele, não? Acho que não, viu? Nem ataca. Acho que nem pode chegar perto essa porcaria. Bom, vamos ver aqui o que vai rolar. Ah, o maluco ali. Ah, legal. Ele derrubou um negócio ali na ponta. Bom, tem um esquema ali. Será que essa porcaria vai me ver? Ah, tá vindo outro ali. Ah, legal. Caiu no buraco. Parabéns. Você é muito eficiente. Ou deficiente. Ou os dois. Vou pegar aqui o bagulho. Beleza. Opa! Ah, o bagulho me viu. Não! Uou, 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 uou. Drone aéreo. Drone aéreo. Drone aéreo. Não, 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 não. Multiplayer. Multiplayer. Ah, eu odeio esses bichinhos no multiplayer, cara. Tem no multiplayer essas porcarias. Você pode soltar essa porcaria nos outros. Cara, é muito chato isso aqui. Nossa, é pior que eu tô com a pior arma bater neles, né? Falou, amigão. Ó, ali tem mais um. Ah, tá ali, ó. Ah! Pera, 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 pera aí, amiga, 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 amiga. Aê. Consegui? Explodiu. Aê, 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 fiz gol. Caiu lá embaixo. Tenho que uma coisa dela pra eu não cair lá embaixo. Firmeza, meu irmão, firmeza. Vou passar por aqui. Acho que nem dava pra passar correndo que a gente morria. Explodimos a máquina malandra aqui. E agora... Não sei. Ah, dá pra continuar aqui. Ah, eu não sabia o que fazer. Tudo bem. Dá pra ficar aqui, né? Vamos lá. Ahá. Uh-oh. Vamos lá. Uh, 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 uh. Essa coisa é chata. Vai lá, drone Me salva aí, mano Pronto Capturamos o bagulho Nossa, o terreiro tá muito louco, velho Tipo, tá tudo invertido É mó doideira Vamos abrir a porta aqui É, eu acho que não vai dar muito certo Ou a gente pode tomar do pedreiro, cara, né É, cuidado onde pisa, meu amigo Kellen Você vai... Kellen, você está bem? Não estamos longe do mercado Se a gente tem uma mensagem Ih, uau Ok O que tem uma mensagem? Violência tem a sua própria economia Blá, 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 blá O que tem ali de bom? Ou de ruim? Ou de muito ruim? Merda, tem um robô gigante ali Acabou minha bala Aqui não tem bala, não tem nada? Ali acho que tem bala Ah, tem um robô gigante ali Aqui tem bala Ótimo, não precisava... Ah, essa porcaria, viu? Voltou 500 mil Raquei essa porcaria de aranha aí Vamos ver que a aranha master está ali, né? Ih, ela já me viu Ótimo Vamos ver se eu consigo... Sai correndo O que é isso aqui? Ah, 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 não, não, não Peraí, 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 peraí Vamos conversar, vamos conversar Caraca, velho Vamo lá, vamo lá Ótimo É uma batalha um pouco épica aqui Explodiu, explodiu O que é? Botamos aqui o robô Agora essa porcaria está com o negócio aqui Tudo bem Acho que é pra cá É, aqui é um abismo Uou, 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 uou Peraí Peraí, meus caros amigos, não é? Uh, olha ali Ali tem mais uma daquelas... Ai, desgraçadas Ok, a fase tá interessante Ou não? Ai, merda Você não morre só? Ok Ah, aqui ó, dá pra enfiar o escravoso aí Beleza, agora a gente tem que detonar esse maluco Só que eu não sei bem como fazer isso E agora o cara já tá atirando em mim Beleza Ah, tá ali a outra unidade Deixa eu voltar um pouco minha vida aqui Ah O cara tá jogando um míssel em mim, cara A gente sai correndo aqui Vou entrar na casa Eu acho Ali tem um bagulho pra enfiar Cadê? Ah, os robôzinhos tá ali Quando é que vocês vão passar aqui? Acho que eles passam por aqui Ali eles, ali eles Isso, não é pra destruir os robôs É só pra dar um tirinho Não Porcaria, mano Deixa eu ver se eles passam por aqui Tô esperando, galera Ali Ah, não Qual é? Qual é? Acertei o robô, vai Ah Olha eles ali Tô passando do like a boss aqui Eu Like a bosta aqui Vamos esperar eles passarem Aí, derrubou Nossa, olha onde caiu o bagulho Puta merda Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Sério Que eu vou ter que correr aqui? Nossa, cara Não vi outra alternativa aqui Vai, vai, vai Para de atirar em mim Para, para de atirar em mim Ah, não Vocês não Bosta, 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 bosta Ah, não, 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 não Explode, desgraçado Ai, morreu Ué Peraí Ah, a seta de brinks Aquele lá que a gente tirou no começo Era Era deles Nossa, eu não tô entendendo nada Como é que a gente vai resolver esse puzzle Eu acho Eu acho que não precisava nem destruir aquela máquina lá Ou a gente vai destruir ela aqui Será que esse aqui tava vazio? Ah, ele tava pra explodir esse aqui Peraí Peraí, olha Então Deixa eu fazer um negócio que eu não fiz Então Nossa, eu não fiz ali então também Ótimo Eu explodi o agulho Parabéns Bom, tudo bem Acho que aqui não ia dar em nada mesmo Vamos por aqui Ué, não dá pra subir por aqui? Legal, não dá pra subir por aqui Tá tudo torrando aqui E eu não sei o que fazer Calma gente É só um mistério aqui Das Ah, olha Olha aqui Aqui é o começo Onde a gente tava Então eu precisava destruir isso aqui mesmo Ela tava sem a A energia, eu acho Ah, tem adrenalina aqui Legal Se eu morrer Já viu Essa Essa maldita Ali, ó Calma gente Calma que Vocês viram que eu demorei muito pra pensar As coisas Acho que essa aqui era só pra gente conseguir pular por aqui Ah, eu não Ah, galera Agora que eu entendi o que eu fiz Ali eu não Eu peguei o negócio que tava vazio E coloquei na máquina que tava Cheia Eu pensei que eu tinha explodido aquilo lá Eu não explodi Calma, calma Agora eu descobri o que eu fiz de errado Aqui eu não explodi essa máquina Essa máquina Ela tá Isso aqui que eu coloquei aqui tá vazio Eu acho que não explode Peraí Vamos tentar, vai Ah, anta Paralítica Calma gente Calma, 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 calma Muita calma Eu descobri Acabou Era só destruir a turret gigante Agora como tem um milhão de Aqui como tem um milhão de munição Eu acho que vai ter uma batalha do caraca Agora eu vou dar uma olhada aqui Yey Aqui eu acho que é adrenalina Beleza, agora eu tenho duas Calma, calma Calma que isso aqui é difícil É muito complicado Os capítulos não tão fáceis no Killzone, cara Eles tão dificultando a vida aqui dos Piao As vezes desejo que as pessoas esqueçam que isso aconteceu Em vez de dor e culpa Podia haver esperança O problema é chegar até lá, né, ô, minha filha A culpa é dos VSA e dos Helgans que não sabem ficar dois segundos sem se matar Bom, beleza O maldito tiro não tá vivo ainda Ah, puta merda Achei uns quadrinhos do mal Acho que aqui tem uma aranha louca Eu acho não Tem uma aranha louca aqui Ah, eu usei uma Ah Bom, tudo bem, vai Legal Eu adoro usar isso aqui Slow motion Tá tudo tão mais errado Vamo lá Ui, meu Deus Não, 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 não Não, 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 não Eu não sei se eu tô tentando na parte errada, mas tudo bem Aí, explodiu Bom, eu só acho que acertei a parte certa É, vamos ver aqui Agora eu vou atirar nos bagulhos certo, galera Não vou fazer as cacas, não Eu acho que eu explodi o bagulho aqui, né, da hora Vamo ver aqui É Drenalina, adrenalina Ah, não, eu já tô com duas Ó, aqui tá cheio das coisas, mano Deixa ela vir, deixa ela vir Pronto Pronto Vamo matar essa vagabula de jeito Certo Uou, uou Ai, usei de novo o negócio Tô fazendo tudo errado, galera Não, 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 não Ah, olha que tinha aqui, ó Droga Agora que eu já destruí tudo sem uma bazuca aqui Tudo bem Ó, ali tem mais uma Torrent, só que aqui não tem Ah, aqui eu preciso de um negocinho roxo Ah, preciso achar onde tá os robozinhos Peraí, galera, a gente vai encontrar Parece que ali tem alguma coisa Ah Deixa eu ir, ah, é Encontrei um Tá difícil de Avançar aqui nessa missão Mas tem que fazer com calma Se fazer com pressa Você se estrepa Vamo lá Fudiu? Eu tô achando que esse maluco aí tem Ah, ele fugiu Esse aqui ele tinha três Peraí que agora eu fui com a bazuca Ah, eu vou levar o bazuca Porque os maiores perigos aqui são os Maiores perigos aqui são os Maiores perigos aqui são os robôs, né Aí vai aparecer quinto os Helgans agora Vai na frente não, você vai acabar morrendo Queda de detritos Ok, a queda de destreza Ok A gente continuar? Acho que é Esse tipo de lugar está em despoio Ih, 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 ih Bora na ave, os cara Será que não tem como a gente subir nessa nave aí, não? O morto Completamos o capítulo Tô vendo ele Ele tá nos levando direto pra ave Tem armas pesadas Só dá pra entrar se você desativar o sistema de defesa unidade de varredura móvel Vou achar outro jeito de descer Se nossa abordagem for pelos lados, temos mais chance de passar Pra decidir, Killam As armas têm prioridade Não podemos deixar que a usam Vamos garantir que não chegue a isso Ok, capítulo nove Destruidor Então Helgans E o rapaz Estou bem mudado O cutscene foi maneiro, cara Vamos dar uma olhada aqui Aqui, acho que agora só vai ter Helgans Não vai ter mais aqueles drones malditos Eu espero Tututututu Olha aquela porcaria É um cabo de energia gigante, aquilo ali? Vamos lá, então. Ver o que que é. Wow. Vou pegar o sniper aqui. Opa! Nossa, era um guarda. Pensei que era mina, puta. Ah, galera. Nossa, velho, foi muito sem querer, cara. Nossa, cara. Pensei que era mina, velho. Fico de olho na base. Ok. Base dos Arshaugas foi localizada. Ah, a gente tem que destruir aquela máquina ali. Tem um maluco ali, ó. O cara não tá sentindo que eu tô atirando nele. Quase morri agora. Não é brincadeira. Aê! Nossa, 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 nossa. Ó a merda, ó a merda. Opa, opa, opa. Ih, rapaz. Posso passar por aqui. Opa. Não, vamos... Cara, eu sou péssimo em mirar com o sniper no controle. Vocês não tem noção. No multiplayer eu tô começando a... Tentar explorar um pouco o sniper, mas... Por enquanto, tá aquela beleza, né? Ó lá, ó... Meu, eu tô muito vesgo, cara. Sniper no controle não é comigo, não. Ó lá, olha isso, cara. Ó, acertei, mas... Ah, cagar vocês. Tem mais um maluco ali, não tem? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá o drone, 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 drone. Morreu. Essa sniper que a gente tá é horrível, eu não gosto dela, cara. Acho que a pior de sniper que tem no multiplayer é essa aqui, é essa aqui que tem que dar um headshot mesmo. Ah, puta merda. Eu sei que ninguém tá me ouvindo aqui, o maluco ali doidão, cara eu simplesmente não sei o que tem que pegar aqui. Hum... Se você acerta na bunda deles é melhor. Ah, acertei. Vamo lá. Os maluco tão vindo ali, opa, opa. Tiro da onde? Tiro da onde? Tiro da onde? Ah, deles mesmo. Headshot, headshot. Caguei, caguei. Ah, aqui tem uma unidade gigante lá de varredura. Ali tem várias armas que eu deixei tudo ali. Headshot, caguei. Como é que eu vou destruir aquela porcaria ali? É só uma pequena dúvida. Bom, eu vou me aproximar? Se eu ficar aqui na boinha eu não vou fazer nada, né? Vamo lá, opa. Vamo lá, já tá atirando em mim. Tá, e aí? Vamo chegar perto só pra ver qual que é a real dessas máquinas aí. Essa que é a real dos bagulho. Colocar uma C4 aqui pra explodir o bagulho. Closivo pronto. Estou quase na entrada. Vamo por aqui pra explodir logo aquele ali. Vou esperar explodir aquela ali. Pra eu não tomar mais tiro. Ahn... Nossa, parece que tem uns malucos aqui em cima, mano. Se eu consigo jogar uma granada pra cima... Errei. Hey! Ah, vai com a armadura mesmo. Droga. Não vai não. Eu gastei uma... Matei. Eu vou procurar aqui. Vou procurar aqui. Beleza, vamo lá. Vou procurar. Vou procurar a informação. Encontro na entrada. Estou a caminho. Ahn... Ok... Temos que é até ali. Encontro a mina na entrada. Oh, peraí, isso aqui é o negócio que eu explodi, não foi? Ah, vai explodir! Calma, gente, calma que eu tive uma... Vamos ver se dá pra ver a explosão. Aê! Por enquanto eu tô sem nenhum objetivo. Tarei as duas turrets. Ok. Cadê a segurança do perímetro? Opa, página dos quadrinhos. Yeeey! As aventuras do Capitão Cueca. Número 35. Ó o que eu encontrei aqui! Ó o que eu encontrei aqui! He, he, he! Agora sim, hein? Ah... Oi! Fica até fácil, né? Olhando, sabendo onde os cara tá. Bom, detonamos aqui as duas turrets. Tá, onde é que é as portas? Ah, eu explodi as turrets porque elas estavam juntas aqui. É, ok. Vamos encontrar com a Echo. Echo Alpha Gamma. Nossa, mas essa arma deve ser o capeta, né? A entrada deve ser por aqui. Me ajuda com a liberação da porta. Ok. Ai, é um... Ela é cheia dos Braggenite, né? Ela fala, vou pegar o trem. Ela desaparece, digo. Dá uma... Dá uma aqui... Ah, droga! Eu esqueci que era a localização aí. Dá uma... Ah, droga! Não! Drone, me ajuda! Que burro que eu fui agora. Pronto. Eu vou ter pegado essa arma do Rambam, mas acabou a brincadeira. Ela vai pegar o trem, mas eu que tive que matar todo mundo, né? Irmão. Plataforma livre. Cadê o trem? Só estou terminando o desfio do controle. Esse é o trem? Ok. Vambora. Que trem mais me chorou quando tinha outro modelo, não? Não gostei aqui do design, nem das comodidades. É que você não sabe escolher trem, minha filha. Estou me ouvindo? Você não sabe. Não sabe mesmo. É. Olha, olha ali, a porta da esperança. Vamos lá. Isari não tem escolha. Você tem que dizer a Sinclair para desistir. Ele não me escuta. Mas tente. Se não tentar, Vecta já era. Senhor, está me ouvindo? Câmbio. Senhor, se estiver me ouvindo, o senhor precisa recuar. Stahl está esperando. Ele sabia que viríamos. Senhor, entendido? Está ouvindo? Senhor? Nada. Só espero que ele tenha te ouvido. Eu acho que vai acontecer uma... Os dois planetas vão explodir e todo mundo vai morrer. É isso aí. Esse é o melhor fim para o Killzone. Porque nenhum dos caras estavam certos desde o início. Muito menos os Helgas, muito menos os Vectas. As duas facções. As duas nações. As duas raças. São umas desgraças. As... Nossa, cara de Dorg. Nossa, o que foi isso, cara? Deu uma poupada muito louca aqui. Olha a cara das Dorgas da mina aí, né? Dorgas, cara, Dorgas Dorgas Opa Ih, já me viram Vai lá Ah, vamo ver aonde é que tá Ah, explodiu todo mundo Ok, você tá aí, né, minha filha Vou pegar a adrenalina, que eu tava precisando Ah, qual que é aqui? Peraí, tem umas granadas aqui Granada de pulso eletromagnético, boa Ah, essa aqui Acho que é melhor que a sniper Chegou a hora Nossa, o cara voa ali Ah, voa, abra a boleta Ah, voa Nossa, calma, gente RPG 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 Peraí, vamo lá Cadê a RPG? RPG 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 Agora sim, hein Segura esse Míssel Amiguinho Vamo zoar os cara Opa Segura esse Míssel Amiguinho Oh, foi uma boa ideia Ter pegado RPG Ah, aquele maluco ali Tá tirando mim Ótimo Errei tudo Aê, explodiu Ih, rapaz Ele me jogou um RPG Também Em mim Parece que tem um Ah, é a mina É a mina que tá ali em cima, né Acho que é assim A eco Tango Alpha Delta Ah, se lascar Você é a minha Ah, vai Ah, não Ah, não Ah, não Oh, droga Oh, droga Ah, esse cara Ah, não Ele tá descarregado Ele tá disponível Não Não É, você ganhou Você ganhou, cara Você ganhou Parabéns Ah, como eu sou burro Já vou preparar aqui Pra dar um choque no maluco Isso, parabéns De novo Novamente Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Nossa, de novo Animal idiota Aqui Vamos lá, drone É a sua vez Ah, eu tinha ganhada De impulso eletromagnético Esse Como eu sou burro, cara Gente, eu devo ganhar o troféu burrice 2014 já Pronto, consegui Eu preciso Eu preciso ganhar um prêmio aí, cara De burrice Vamos Aparece aí, mano Ah, aqui tem várias armas Armas de todos os sabores Cadê o maluco? Sério? O problema é seu Eu juro que eu não sei o que eu vou fazer aqui Beleza, eu estou cuidando aqui da retaguarda Uhhh Pronto Cuidei da sua retaguarda, minha filha É nóis É nóis na retaguarda Meu, quanto tempo você precisa? Eu já estou te dando cobertura faz meia hora, minha filha Eles estão reagrupando O contra-ataque está a caminho, verifique a munição A munição está uma droga, é a sua Aqui vamos nós Aqui vamos nós, aonde? O que você vai fazer com aquilo, meu negócio? Opa Vamos lá então Vai lá drone Escolho você Uou Que isso vai deixar ele? Pede toda a munição que puder, isso não acabou Toda a munição que puder Caramba, minha filha Acho que precisa tomar umas aulas de hack aí, minha filha Porque tá difícil, viu? Os caras tão vindo por aqui Os caras tão vindo com drone, mano Vai apelar lá na... Não, 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 não Não era pra ter usado adrenalina, sua ante Tudo bem, vai Explodiram na mina Isso é meu? Isso é meu? Beleza, vamos lá Feito Feito Não, não, não Nossa, se eu tivesse morrido aqui, eu ia ficar muito nervoso, cara Nossa, pior que o desgraçado tá com... Não, 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 esconde aí Ah Obrigado E aí, minha filha Tá em cima, minha filha Armadilha Eu e você, você e eu Ok, vamos lá Aham Ah, vamos enfrentar o malucão aqui, então Bom, o malucão saiu fora Ah, ele tá ali Que que é isso aqui Será que dá pra... Ah Opa, encontrei aqui a sala boa Opa Adrenalina, adrenalina Deixa eu me armar aqui até os dentes Agora sim Amiguinho, cadê você? Agora sim, eu tô com uma arma boa Ah, ele tá ali Ok, Tyrone, tá na hora de você E aí, para os quiapos Ae, ele fugiu Ah, é temporada de caça Eu tô achando que eu não tô acertando ele Porque ele tá com a Agora sim, eu vou acertar você Aí, matei ele Tá quase morrendo, tá quase morrendo Matei, matei, pronto Como paramos ele? Me diga Neil Helgen É só uma fantasia Sonhada Por covardes E traidores Foco! A arma! A fantasia Está prestes a acabar Para todos vocês A invasão Custará tudo a vocês Você nunca saberá Siga É só uma fantasia Eu estou ouvindo Senhor Nós temos que recuar Não dá pra vencer Ela ainda está com você? Vou presumir que sim. Você pode ter esquecido o que importa, soldado. Mas eu não. Você não está me ouvindo. Stahl está com a arma. Agora posso falar com ele e parar isso. Você está indo para uma armadilha. A sorte foi lançada. Senhor! Você tentou. Encontramos Stahl. Bom, beleza. Vamos lá. Matamos aqui o Tyrant. Acho que ele morreu, né? Agora ele morreu, né? Vamos dar uma checada aqui. Ah, acho que ele morreu agora. Ok, vamos até agora dar o Stahl e a arma, né? Ei! Olá, Drone. Acabou. Vamos lá, minha querida. Vamos acabar com essa palhaçada. Chega de mina sensorial. Embarcou na nave. Entrar na nave. Vamos lá. Então, a gente acabou sendo os desertor aqui. Talvez a gente crie até um novo exército agora. Um exército dos Vekka Helgunds evolucionários que não querem saber da guerra. Estamos indo até a base de Stahl. E aí E aí E aí E os Vekers invadiram! Merda! Os Vekers invadiram! Merda! Agora tudo vai cair por causa dessa arma. Tá me zoando, né? Aguenta aí! Não tenho controle! E aí Reco, aqui é aquilo. Você está bem? Reco, você me escuta. Bom, então eles vamos subindo ao infinito e além. Então, será que tem alguma pericléssica aqui pra fazer ainda ou pode de boa? Será que tem que desviar de alguma coisa? Nossa, que doideira, a gente tá subindo. Deve ser por causa da energia louca lá. Aê, que legal, hein? Ah, não! E agora? Hum... Mísseis a caminho? Como assim? Oh, peraí, peraí, cara, eu tô subindo aqui no bagulho, vai ficar soltando a missão pra quê? Ok, parece que a gente tá indo bem. Ah, agora ele parou de subir. Bom, acho que eu já tô meio que no espaço aqui, né? Ah! Na verdade, esqueci que ele dá a tira. Ah... Então, a gente tem que ir. Cara, peraí, eu não sei, cara. Bom... Ah... Ow, 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 ow... Ow, vamo, vamo, vamo devagar aí. Tá, e aí? Como é que faz essa brincadeira aqui? Tá, eu tava explodindo essas porcaria Não sei por que eu não tinha explodido antes A engraçada que ele tem uma puta arma Quando ele tá nessa roupa, né? Ok Oh, RPG? Wow, 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 wow Ah, é ali, ó Calma, galera Vocês querem um negócio fácil Tem que ser difícil Agora sim, vamos invadir o negócio Ahá Fuck yeah Pra onde tem que ir? Ah, por aqui Aqui parece que não tem muita alternativa Onde é que eu vou usar a escada? Ah, aqui Você não consegue pegar esse maluco? Ah, vai pra... Vai se lascar ele Beleza, e agora? Encontro stall Ok, eu sei que é pra encontrar o vagabundo Mas calma aí Ah, aqui ó Uou, 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 uou Cara, quando você tá jogando um jogo de FPS Você vê esta cena aqui em específico Quer dizer, meu amigo Que o negócio não tá pra peixe Ah, vai ter aqui Ah, vai ter aqui a segunda Quarta guerra nuclear aqui Entre os vectas e os relgans aqui Dez segundos Ah, bom Parece que aqui a gente não tem muitas opções aqui Ah, vou pegar... Ah, não Vou pegar a granada de pulso Porque vai que tem uns vagabundos espertos Aqui a gente tem... Oh, essa arma aqui é boa, hein Ah, mas eu tava com ela Versão com a Kogia Vou ficar por aqui Olha... Mais uma edição do Capitão Cueca Número 836 Ué, essa sniper aqui é boa também É muita gente Essa aqui é muito boa Acho que eu vou levar ela Porque eu já tô com a minha... Meu rifle dos vectas mesmo Aqui você pode escolher o que você quiser No jogo te meteu o jogo Todas as munições disponíveis aqui Ah, não brinca Vamos lá escutar o aviso da chanceleira Visar E pretende invadir o próximo final Ah, ok Estamos em guerra Converte Eu tava, eu tava mutado Eu tava falando um monte de coisa E não, acho que não saiu nada Mas tudo bem Ah 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 Bom, parece que a gente entrou aqui no salão do STAW, né? É aqui que deve acontecer a quarta guerra nuclear pronta pra acontecer. Vamos indo aí. Ó, aqui tem um RPG. Eu acho que essa sniper aqui não vai me ajudar muito não. Isso aqui vai. Aí eu vou chegar aqui e vai ter um maluco com... Ó lá, falei! ó, 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 ó! Ai, que droga! Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Porcaria Calma aí, calma aí Vamos lá, vamos enfiar um, dois, três Eu quero matar todo que esmalte está ali Vamos ver se eu consigo A mente maligna matou só um, parabéns Ae, te matei Temos aqui uma galera nervosa Oh Deitou para a glória, meu filho Oh Acabamos com eles Ah Não, não, não Não, não, não Era isso que eu queria fazer Nossa, 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 nossa Peraí, 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 peraí Deixa eu ver se eu consigo Me recuperar dessa porcaria que eu fiz aqui Ah 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 Droga Ele já era Ele já era Por que eu não pego essa arma gigante, né? Agora sim Acabou meus Meu Deus O que é? Ah Nossa, aqui era bom fazer uma conquista lá Troféuzinho que eu não estava conseguindo Tá Pra um listing aqui Não tenho um objetivo muito certo E agora? Agora foi Agora a gente vai pegar uma carona aqui de novo? Não Ah E agora? Eu acho que não é aqui não Ah, pra cá, ó Agora sim Estão vendo que vocês estão determinados a me matar De um tempo Vocês querem proteger sua casa É admirável? Vocês mostram algo que muitos da sua espécie não tem Os Vectans São egoístas Só se preocupam com eles mesmos Olha o outro membro da raça e guarda o rancor dele Cada um buscando mais do que o outro Não existe amor no coração de vocês Só ganância É por causa dessa fraqueza que vocês não conseguem resistir como nós Temos algo muito mais forte do que vocês Temos crença Uma crença que não se abala Não importa o quanto vocês se esforçam Saibam que me matar não muda nada Só prolonga o inevitável É só uma questão de biologia Você nasceu no lado errado, marechal Outros se erguerão atrás de mim E tomarão meu lugar Com o tempo Venceremos Ou não Ah, ele tá já Coisando Que ele vai morrer Já tá falando aí Admitindo a derrota É porque eu tô com a arma do Rambo aqui né Se o cara quiser me enfrentar ainda Oi amigão Nossa que cara feio O Destruidor O Terracidio aconteceu por um motivo Os fracos pereceram Os que sobreviveram Mereceram Agora é hora de você sofrer o mesmo destino A história exige Os Helgas não conseguem mais viver na sombra de Vecta Não! O que você fez essa anta? Pulsar para a equipe de solo Encontrei a arma Entendido pulsar, protegendo o perímetro Achei que te conhecia Lucas Estou bem Depois de tudo que esses filhos da puta tiraram de nós Eu não achei que perderia a fé em você Que não confiaria em você A cada dia que New Helgam continua a existir estamos sob ameaça Mostrei isso a eles E agora mostrarei como remover essa ameaça E agora mostrarei como remover essa ameaça Para sempre Sempre tentei te proteger filho Desculpe não ser essa pessoa Hã? A você está me zoando Não, pera aí, tem que ter mais coisa Não é possível What the fuck Pera aí, pera aí, pera aí Ah, não é possível Que eles deixaram o jogo assim Não, não, calma aí Eu tava no capítulo 9, eu li que tinha 10 capítulos Calma Nossa, será que eu vi errado? Oh, meu Deus, malditos Não, não é possível Galera, eu tô abismado com isso aqui, cara Como é que pode? Ah, eu pulei aqui os créditos Ah, Salvador Pera aí Cidade de Vectra Ué, quem que é essa aqui? Será que é a Mi? É a Echo Eu acho que é a Echo É a Echo, ó Eu posso ficar invisível, que nem no multiplayer Ah, legal Isso é legal Ok Mas então, quer dizer que o Sinclair matou o... O que? Eu não acredito nisso Ah, não, você tá zoando com a minha cara Nossa, depois de tudo que o cara fez O jogo inteiro Ah, não, 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 peraí Caramba, velho Foi muito WTF esse final Ah, não, 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 não Ah, quase morri aqui Ah, é, a gente tá com a identificação do Killer Por isso que a gente tá conseguindo hackear aqui esse aqui Mas o que será que ela vai fazer? Será que ela vai matar o... Alguém? Porque a gente... A gente não tá mais no... No planeta, né A gente tá no... Tá de Vectra A gente voltou pra cidade Então é bem provável que... O Killer O Lucas já deve ter morrido mesmo Nossa, velho WTF esse aqui, cara Ah, esse aqui é o mapa do multiplayer Um dos que a galera mais joga, hein Ah Puta, eu conheço bem esse mapa Eu joguei bastante nele, né Ok Temos aqui no mapa do multiplayer Passando no meio da galera aqui Opa, olha o negócio Olha as defesas aqui Deixa eu saber que tinha alguma coisa aqui Não, ninguém me viu Aqui ainda, né Passar na boa aqui Sem ninguém me ver Tamo indo na boa Tamo indo na boa Tô fazendo barulhinho Agora... Vamos até lá em cima O cara não me viu Acho que ele não me viu Continuar aqui Ué Pra cá Conseguimos o rifle, a sniper Ajustamento Novo Shadow Ah, é o Sinclair Essa eu vou meter na cara com... Ah, não vai ser o que eu vou atirar? Faço o disparo Bem na cabeça Isso é por Kila Isso é por Kila E terminamos o Killzone Shadow Fall, galera Agora sim Pode colocar aí os... Cats da Guerrilha Games Curti bastante o jogo A última bala foi... Bem maluca E agora a gente tem aqui... A gente pode selecionar aqui... Os queridos... Capítulos aqui Então são 10 capítulos aí o jogo, galera O jogo é muito bom O single player... O multiplayer também é muito legal Tô jogando bastante multiplayer E vou mostrar em breve pra vocês Mais vídeos aí Eu já tô no level... Ó, é que assim... O multiplayer ele não funciona com level, galera Ele só funciona com desafios Então, à medida que você vai fazendo desafios aqui Você vai passando os levels, né? Vai aparecendo lá que você é um level maior Então eu tô no 301 Já fiz 301 desafios aqui Tem algumas coisas aqui Bom, mas aí eu mostro depois no vídeo do multiplayer Mas espero que vocês tenham curtido aí A campanha do Shadow Fall, galera Foi muito legal Final um pouco drástico aí, né? Então não tem mais pano pra manga aí E eu vou ficando por aqui Então um abração pra todo mundo E até a próxima Falou! Fui!